Além de pneus queimados, o protesto realizado por taxistas de governador de Serrosado foi marcado por confronto e uma forte acusação. Guardas civis municipais que patrulhavam a rodovia foram cercados e, de acordo com o comandante da Guarda Civil de Mossoró, levados para o centro da cidade como reféns. Nós começamos a monitorar essa entrada hoje dos taxis exatamente com pneus para fazer a queimação nas RN dentro da cidade. Então nós colocamos dois guardas para fazer esse monitoramento. Fomos surpreendidos por dois taxistas, sequestraram os dois rapazes, trouxeram a viatura da guarda para dentro da cidade e fizeram tortura com os dois. O resgate aconteceu com o uso de força progressiva dos guardas civis municipais. Taxistas relatam ferimentos causados por armas não letais. Eles chegaram aí com o carro, botaram por cima aí, atiraram na gente, furaram o bloqueio aí e botaram por cima da gente aí. Chegaram atirando já. A manifestação se estendeu pela manhã e levou forças de segurança e trânsito que atuam em Mossoró ao local. O secretário de Mobilidade Urbana destacou que o acordo firmado na semana passada entre Prefeitura de Mossoró e duas categorias de taxistas será mantido. Houve flexibilidade por parte da gestão e também por parte dos táxis do nosso município. Agora se chegou a um ponto em que não há mais o que se negociar. Durante a manifestação, três taxistas foram detidos e levados para a Divipói, onde prestarão esclarecimentos ao delegado titular. A gente vai ouvir os guardas municipais, entendeu? Porque em princípio eles alegaram um constrangimento ilegal com ameaças, com violência psicológica e a gente vai verificar toda essa situação para ver em qual artigo serão enquadrados. A situação praticamente contornada aqui no local. O trânsito já está sendo liberado gradativamente. Vários veículos que estão parados aqui no local, inclusive, estão sendo notificados, estão sendo multados pela equipe do Grupo Tático Operacional Rodoviário.